Sob o sol escaldante dos trópicos, um pioneiro chegou a esta terra, terra crua que não prometia um futuro de tanto esplendor. O viajante fingou a bandeira. A Prefeitura de Catanduva investe em melhorias e as obras seguem em ritmo acelerado em vários cantos da cidade. A revitalização da Praça Monsenhor Albino, localizada na Igreja Matriz de São Domingos, está a todo vapor. A praça será totalmente reorganizada e ganhará novo piso, iluminação e arborização. Investimento de 634 mil reais. O Parque das Américas também está em reformas. A Praça Conde Francisco Matarazzo, onde está situado o passo municipal, já foi modificada. Os pisos foram trocados e as paineiras mudadas de lugar e deram espaço a um ambiente muito mais moderno. O local ainda ganhará novos bancos e iluminação. A acessibilidade também será valorizada com rampas e adequações para pessoas com deficiência. O próximo passo será a Praça Central, que também será totalmente remodelada. O próximo passo será a Praça Monsenhor Albino, localizada na Igreja Matriz de São Domingos, Assim como a construção do novo terminal urbano, que já está em andamento. Sua está em' efeito. Música O novo Parque das Américas estará totalmente integrado aos corredores verdes do Rio São Domingos. E as obras não param por aí. Na saúde, mais investimentos. A Prefeitura de Catanduva, em parceria com o Governo do Estado, construiu um prédio especialmente planejado para receber uma das unidades do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, com previsão de mais de 11 mil consultas ao mês. O novo AME terá ainda potencial para 10 mil exames mensais e atenderá 18 municípios. Catanduva também terá uma unidade de pronto atendimento 24 horas, UPA, que será construída aqui na Avenida Teodoro Rosa Filho. A obra foi obtida através de convênio de 2 milhões de reais com o Governo Federal. A UPA oferecerá até 12 leitos para cerca de 300 pacientes por dia na atenção às urgências. Música Melhorias e obras em vários bairros da cidade. No Jardim Eldorado, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, deu início, em agosto, à construção do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Situado na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, o CRAS deve oferecer todos os tipos de atendimentos e cursos de capacitação à população. E ainda, café da manhã para os trabalhadores rurais, a partir das 4 e meia da manhã. Atenção especial também na educação. Com cerca de 2 milhões de reais em recursos da Prefeitura, a construção da nova escola do Residencial Esplanada já chama a atenção dos moradores. No total, a nova escola terá quase 2 mil metros quadrados de construção e atenderá cerca de 200 alunos por turno. Serão 3 salas de maternal e 11 de berçário. A Prefeitura de Catanduva investe em saneamento e na despolição dos córregos da cidade, que é uma das principais metas do atual governo. Com o auxílio de 550 mil reais por verba parlamentar, a Prefeitura está executando as obras de abertura da Avenida Francisco Lima Machado, entre as ruas Mococa e Savero Vertone, às margens do Córrego Retirinho, entre o Vertônio e o Euclides. Na Avenida Daniel Solbi, a Prefeitura já iniciou a canalização do Córrego Fundo, pelo trecho entre as ruas Antônio Girol e Goiás. Além das obras de despoluição e canalização dos córregos, os moradores também serão beneficiados com a abertura de novas avenidas, que devem interligar diversos bairros da cidade. Atenção especial também no Córrego Barro Preto, ao longo da Avenida Benedito Zancaner, que já está sendo canalizado. Além da canalização, está sendo feita a despoluição nos três córregos. As obras no Barro Preto e no Fundo devem seguir o modelo da Avenida José Nelson Machado. Cada duva cidade e feitiço, quem pisa teu chão, não se esquece jamais. Teu feitiço é mais que um encanto, que inspira meu canto de amor e de paz. Teu feitiço é mais que um encanto, que inspira meu canto de amor e de paz. Teu feitiço é mais que um encanto, que inspira meu canto de amor e de paz. Legenda Adriana Zanotto